Sexta-feira, dia 22 de outubro, às 21 horas, o programa Impacto recebe o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo. O programa Impacto é apresentado por Rogério Mendes, o seu programa semanal de entretenimento e jornalismo. Compartilhe esta notícia e vá preparando as suas perguntas para o príncipe. Ele vai falar da Constituição Libertadora, a nova Constituição para o Brasil, um projeto que vai mudar a nação brasileira. Não perca, sexta-feira, dia 22 de outubro, às 21 horas. Você poderá assistir a entrevista ao vivo no Facebook, YouTube da rádio e também no site webradiobrasilimperial.com.br. Realização Rádio Brasil Imperial, com o apoio do canal Monarquia Livre. Realização Rádio Brasil, com o apoio do canal Monarquia Livre.